Existe um conceito, um preconceito das pessoas, né, que um ou outro pode ser melhor, de alguma forma. Talvez já tenha conhecido alunos que disseram, pô, online é a melhor coisa que tem, presencial é a melhor coisa que tem, ou o inverso, né, presencial é muito ruim, vou lá perder meu tempo, ou online é muito ruim, o professor nunca tá lá, eu não converso com ninguém. Como é que tu percebe isso, que há um cuidado também agora nessa transição, que as instituições, professores e até esses profissionais que vão se aproveitar dessas oportunidades têm que tomar? Você sabe qual o preconceito que eu tenho no ensino online? Quando eu vou contratar um professor, eu prefiro que ele nunca tenha tido contato com a educação à distância. Por quê? Porque ele já vem carregado de uma série de adaptações, de características, ou seja, ele vem, é daquele jeito que é o ensino à distância. E normalmente o ensino à distância que a gente pratica na AMBRA, que usa o CAP método, ele é muito diferente desse ensino à distância que as pessoas estão acostumadas. Eu vou de novo contar uma história que aconteceu em 2010, eu fui no aniversário do amigo meu em Brasília, e aí eu estava chegando lá, e aí na hora que eu entrei na festa, um outro colega chegou e falou assim, Alfredo, sabe o Paulão? Eu falei, sei, o Paulão está fazendo um curso à distância. Eu falei, caramba, o Paulão está estudando, fazendo pós-graduação à distância? Eu falei, ué, eu cheguei lá, falei o Paulão, falei, ei, Paulão, está fazendo curso à distância? O Paulão respondeu para mim assim, Alfredo, bota distância nisso, Alfredo. O curso está lá no fim do mundo e eu estou aqui. Porque o que o Paulão queria? Ele queria um certificado, que esse certificado de pós-graduação iria acarretar em 7,5% de aumento para ele. Então ele queria o certificado de forma mais barata, com o menor tempo possível dele, e ele chamou esse curso de bota à distância nisso. E existem muitos cursos que são cursos bota à distância nisso. Isso não é científico, não é pedagógico, não é brincadeira que eu faço, que o meu amigo Paulão criou. Então o que é um curso bota à distância nisso? É um curso que a instituição de ensino criou para ser um curso barato. Esse é o objetivo dele. Então a instituição de ensino não tem como prioridade que as pessoas saiam daquele curso capazes de alcançar essas e essas capacidades, essas e essas competências profissionais. Mas não, é reduzir o mínimo o curso. Eu estava curiosamente olhando repórter financeiro, informativo financeiro de Bolsa de Valores de algumas empresas do Brasil que trabalham com EAD. E eu não sabia que eles gastavam tão pouco com o professor. Eu sabia que era pouco, mas eu não sabia que era tão pouco. Então tem uma das instituições, que é, isso é capital aberto, está lá um informativo financeiro para qualquer pessoa lá. E ele coloca lá o número de alunos que ele tem em EAD, e o total que ele gasta com professores, com gente, com tutoria, com suporte e com consultoria educacional. Eu não faço a menor ideia de quanto é consultoria educacional. Mas o total por aluno é R$17,00 mês. Então significa que essa instituição aqui, que eu chamo de bota a distância nisso, que foi o meu amigo Paulo Lundeu, ela gasta R$17,00 mês por aluno de educacional. E aí nesse educacional eu tenho o conteúdo produzido, o consultor que estruturou tudo, todas as consultorias externas que esses caras contratam, a tutoria, todo mundo que tira dúvida, todo o material, toda a parte pedagógica está em R$17,00 mesmo. Significa que, sei lá, vamos pensar quanto é que ele paga para um professor, vamos pensar que é R$34,00 a hora. Significa que o estudante tem menos de meia hora do professor por mês. Então isso não tem como ser um curso bom. Ponto final. Por quê? Porque é um curso de conteúdo. E aí eu precisaria entrar em uma discussão um pouco mais ampla, mas algumas metodologias como Deep of Knowledge Web e outras frameworks, elas vão dizer e vão garantir que se você tem somente esse conteúdo de um lado, você não consegue fazer com que a pessoa adquira um conhecimento adequado para o nível de ensino superior. Então nos Estados Unidos o pessoal até classificaria esse tipo de curso, onde você tem somente o conteúdo, e se o aluno quiser, ele levanta a mão e tira uma dúvida, o pessoal até chama lá de educação correspondência, né? Em algumas classificações aí já científica. Então eu chamo de bota distância nisso. Alguns termos científicos eu chamo de correspondence education. Eles separam isso do distance education, onde você tem um contato entre o professor e o aluno. Então, por exemplo, no ensino que eu chamo de independentemente de distância, que é o outro lado. Então eu tenho de um lado bota distância nisso, o objetivo dele é ser barato. O independentemente de distância, o objetivo dele é formar bem profissionais. Nesse aqui eu tenho que ter a relação professor-aluno, porque eu tenho que definir quais são os meus objetivos de aprendizagem, eu tenho que definir quais competências profissionais aquela pessoa, aquele egresso deve conquistar. Eu tenho que definir ali até às vezes atitudes, que esse cara vai ter que ter, uma série de habilidades, de muito conhecimento e um nível de desconhecimento. E aí eu vou ter um professor que vai ajudar cada pessoa individualmente. E aí na internet você consegue fazer isso de forma muito interessante, porque eu posso colocar o professor em vários horários, atendendo alunos individualmente. Então, por exemplo, na instituição que eu trabalho, em várias disciplinas, o aluno tem uma lista de horários, onde ele escolhe qual horário ele vai fazer, dependendo da disciplina, um encontro só ele e o professor. Quando ele tem orientação de projeto, ele tem esse assentamento em vários encontros só ele e o professor. E ele faz isso na internet, ele não precisa pegar na mão do professor. Então a gente praticava lá o distanciamento social que está sendo recomendado agora, de forma educacional. E isso por quê? Porque o nosso objetivo não é gastar o mínimo possível. Nosso objetivo é garantir o máximo de aprendizado, independentemente de onde a pessoa mora. Então eu estou resolvendo um problema que é mais ou menos assim, eu sou do interior do interior do Maranhão. Então, como é que eu consigo bem formar alguém em administração ou em direito ou em contabilidade no interior do Maranhão? Eu não consigo levar bons professores para lá. Não tem bons professores. Então eu consigo levar o conhecimento do Rovian, o contato do Rovian, usando a internet como um meio. E para isso, a internet consegue fazer de forma muito mais adequada do que se eu for contratar professores naquela região. E aí eu vou até talvez formar bem os professores lá para que no futuro se desenvolva. E é importante esse tipo de solução de qualidade, principalmente num país como o Brasil, porque você consegue formá-la na ponta. Legal. Eu acho que isso resume bem a nossa conversa, né? Que, obviamente, existe uma crise e a gente precisa resolver problemas imediatos agora. E acho que essa virtualização, sim, com a sala de aula é uma solução imediata. Mas aquelas instituições, aquelas escolas que querem ter realmente uma educação à distância de qualidade, têm que investir mais tempo. E também acho que para os dois lados, né? O próprio aluno, que vai estar do outro lado, não achar que a educação à distância é ruim por causa dessa crise que está ocorrendo e que talvez as instituições não consigam entregar no melhor nível de qualidade a sua educação, né? Mas estão fazendo alguma tentativa, né? Mas é importante saber que aquelas que querem ir mais longe têm que continuar investindo e desenvolvendo um método e trabalhando isso. Uma pergunta que eu sempre faço, né? Para todo mundo, o pessoal fala sobre a AD presencial. Toda instituição presencial é boa ou ruim? Tem as ruins também. Tem as ruins e tem a boa, não é? Toda ela é igual? Tanto faz. Exato. Tanto faz. Você estudar economia no INSP ou economia numa outra instituição? Não, o custo de economia do INSP é excelente. O custo de economia da instituição que cobra 300 reais em São Paulo presencial não é a mesma coisa, entende? Por que que não é a mesma coisa? Porque essa instituição aqui, essa instituição bota a distância nisso, ela existe no presencial também. O objetivo dela é de tomar em massa e deu. Ela te vende quase que um papel. É quase que isso que ela te vende, né? Então, o que eu acho que a gente tem que olhar sempre é que tipo de instituição você quer. E já antecipo. Não tem problema nenhum se você quiser a instituição bota a distância nisso como o meu amigo queria. A diferença do meu amigo é que ele tinha muita consciência disso. E ele não tinha problema nenhum em ouvir ninguém falar nada com isso. porque ele vinha falar comigo e com consciência ele estava bota a distância nisso. Porque era aquilo que ele queria, era o que ele estava buscando. Agora, o que não dá pra gente achar é que você vai estudar nessa instituição aqui fraquíssima de menor preço e você vai aprender tanto quanto se você for estudar numa outra instituição onde você vai ter reunião com o professor em grupo de 10, 15 pessoas ao vivo constantemente, onde você vai ter o professor te dando feedback, onde você tem uma estrutura de método de ensino como por exemplo o nosso Cape Method da Ambra nós publicamos o nosso Cape Method está disponível aí na internet claro que ele é uma marca registrada da Ambra mas se alguma instituição quiser usar o Cape Method eu estou super à disposição para colaborar e orientar.